E no caso, quando aumenta a prolactina, o melhor mesmo a se fazer é cabergolina? Não tem outra coisa para se fazer cabergolina. A prolactina, em primeiro lugar, vai sinalizar negativamente a entrada de testosterona na célula. Então, a célula não fica tão permeável à testosterona. Você vai ter esse problema com a dopamina também. Enquanto a prolactina estiver alta, a dopamina não vai se sensibilizar tão facilmente. Tem que baixar. O homem não foi feito para ter a dopamina alta. Resumindo, é um hormônio relacionado à amamentação. Então, a prolactina é um hormônio relacionado à amamentação. Então, é muito comum, cara, tu ver quadros de hiperprolactinemia em pessoas que consomem muita pornografia, porque ela tem descargas frequentes de dopamina. Pessoa que consome muita maconha, ela tem muita frequência de dopamina ali. E a prolactina, ela não é degradável quanto a dopamina, né? Ela é ali, ela é insistente. Você não usa, você não amamenta. Entendi, ela fica lá. Ela fica lá. Então, ela desce muito lentamente. E ela não tem benefícios, né? Não é como o estrogênio que tem uma cascata de... Não, ela não tem benefício. Ela não participa de absolutamente nada a não ser amamentação. Eu não sei nem porque que o homem tem dopamina. Acho que é um mecanismo até de defesa, né, cara? Pode ser. Pode ser. Pode ser um mecanismo de defesa do corpo com as altas de dopamina. Eu sei que a Trembolona faz isso aí. É que a dopamina alta também é da bipolaridade, né? O cara fica loucaço, né? Mania, né? É, e ela pode trazer também a parte de dessensibilização do dopamina, né? Você pode ficar ali um cara cada vez mais dependente. Cara, eu acho que é bem... Se tu parar pra pensar, é bem parecido o efeito das drogas, né? Com a cocaína e tal. Sim, verdade. Ela vai causar esse efeito. Também a saturação e a tentativa do aumento da dose. Eu acho que talvez a prolactina sirva pra isso também, né? Pra te mostrar que não dá pra ficar aumentando a dose. Dá uma seguradeira. Tá alta. Pois é.